As políticas e os interesses da Rússia no continente africano evoluíram ao longo dos anos. Na conferência Rússia-África... O presidente russo, Vladimir Putin, fez um discurso nesta quinta, na cúpula Rússia-África. O atual envolvimento da Rússia no continente procura quebrar o isolamento diplomático e econômico imposto pelo Ocidente e reafirmar a sua própria relevância no cenário internacional como campeã do novo mundo multipolar. A Rússia tem mostrado interesse crescente em expandir a sua presença em África, mas, diante das eleições que ocorrem na Rússia, a mudança na liderança russa ou na política externa podem afetar o equilíbrio de poder em África. Mas, qual é a influência e por que os holofotes da Rússia viraram para a África? Então, entre os dias 15 e 17 deste mês, as eleições da Rússia irão ocorrer, onde os candidatos são o atual presidente Vladimir Putin, Nikolai Karistanov, Leonid Zlutsky, Vladislav Davankov, dos quais qualquer um pode ser um novo presidente da Rússia. Porém, quase todos, todos os dados indicam que será o atual presidente que irá ganhar estas eleições. Agora, preste atenção no que o comandante do comando dos Estados Unidos para a África testemunhou durante uma audiência do comitê do Senado. É um honor de aparecer aqui para vocês hoje, representando os estandos servicemembros, civisos e famílios da U.S. África do Comandante. Terrorismo, pobreza, food insecurity, climate change e mass migração africanares africanares. África faces muitas dificuldades, mas também oferece ainda mais oportunidades. Mas esta relação Rússia-África está enraizada nos profundos laços da Era Soviética que Moscou forjou com o continente. Vejamos, a partir de meados da década de 1950, à medida que África se transformava noutro importante campo de batalha da Guerra Fria, a União Soviética envolveu-se ativamente ao apoiar movimentos de independência durante um período de conflito colonial. E ajudou governos que enfrentavam confrontos internos ou externos. O Kremlin forneceu armas e equipamentos a esses estados. Forneceu treino militar, criando um legado ao longo prazo de equipamentos soviéticos e cultura operacional em toda a África. Então, após a dissolução da União Soviética, a recém-criada Federação Russa, encontrando-se numa turbulência política e socioeconômica, foi forçada a desligar-se do continente. O que significou que os seus generosos programas de assistência foram interrompidos. As primeiras tentativas visíveis de Moscou de reaproximar-se do continente começaram em meados da década de 2000, quando Vladimir Putin se tornou presidente. Putin imediatamente visitou a República da África do Sul. O Kremlin também redobrou os seus esforços diplomáticos após a anexação da Crimea em 2014. Principalmente quando viu a primeira ronda de sanções ocidentais contra a Rússia, isso forçou Moscou a procurar ativamente novos parceiros geopolíticos e oportunidades de negócios. Em 2019, o presidente Putin acolheu a primeira semeira Rússia-África no retiro de Sochi no Mar Negro, com um grande objetivo, claro, de reforçar a posição da Rússia como um parceiro estratégico e fiável no continente e garantir acordos de contratos militares com diferentes nações. Moscou também prometeu amortizar dívidas adicionais. Agora, por que a Rússia faz esses esforços diplomáticos contínuos? Simples, para ganhar influência. E um bom exemplo disso é contar com o apoio de muitas nações africanas em votações importantes na ONU. Então, olhemos para estes três cenários. Em 2014, a resolução da Assembleia Geral da ONU condenou a anexação russa da Crimeia. A resolução de 2018 dizia a Moscou para desmilitarizar o Mar Negro e o Mar de Azarov. A resolução de 2022 condenava a tentativa de anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia. Vejamos. Nos três casos, um número considerável de países africanos votou contra as resoluções propostas, outros abstiveram-se, outros nem sequer compareceram à votação. Olhe para este mapa das votações. Países africanos contribuíram direta ou indiretamente para os esforços de Kremlin em desafiar os Estados Unidos e seus aliados nos quadros internacionais. Além de reforçar os laços diplomáticos com os Estados africanos, o Kremlin também expandiu a sua presença econômica no continente. Por exemplo, as receitas comerciais entre a Rússia e os países africanos quase duplicaram, passando de 9,9 bilhões de dólares em 2013 para 17,7 bilhões de dólares em 2021. As exportações de cereais são de particular importância, uma vez que quase 30% do abastecimento de cereais de África provém da Rússia. A recente retirada da Rússia do Acordo de Cereais do Mar Negro, que permitia à Ucrânia exportar cereais com segurança para diferentes partes do mundo, trouxe Kremlin próximo de África. Agora África poderá se beneficiar das próprias exportações de cereais de Moscovo, eliminando Kiev do mercado global e aumentando a dependência de uma série de países africanos. Moscovo afirmou que fará tudo o que puder para proteger África das consequências negativas da suspensão do Acordo de Cereais, com o presidente Putin a afirmar o seguinte, abre aspas, o nosso país é capaz de substituir os cereais ucranianos numa base comercial e gratuita, fecha aspas. Durante a Cimeira Rússia-África de 2023, Putin prometeu começar a enviar cereais gratuitamente nos próximos meses para essas nações africanas. Você já deve estar a dizer, e se Putin for reeleito, o que provavelmente vai acontecer? E o que podemos esperar é a continuação desse plano? E a forma mais simples de descrever esse plano é expor e separar, e em alguns casos, simplificar. Esse seria o plano. O que isso quer dizer? Você já deve estar a pensar. Ok, vamos olhar primeiro para o aspecto de simplificar. Quanto aos negócios de equipamento bélico, a Rússia é mais simples e eficaz. Em outras palavras, ela simplifica todo o processo de aquisição dos mesmos. Por isso, a Rússia é a maior fornecedora de equipamento bélico no continente. E se você quer saber mais, tem um vídeo aqui no canal, link na descrição ou aqui nos cards. Então, o que é expor e separar? Bem, vamos pegar esses países como exemplo. As propagandas feitas pela Rússia nesses países espalharam-se pelo mundo. A propaganda sobre a incompetência da França no combate contra os terroristas e outros fatos negativos sobre a França foram expostos, levando a população a se unir e pedir a expulsão da França. Estes acontecimentos ameaçam as relações que a França tem com suas antigas colônias, afetando diretamente a França e indiretamente os seus aliados. Então, o que podemos esperar que aconteça? Bem, que a Rússia intensifique a sua presença no continente africano. Aí vem de novo a questão, o que a Rússia ganha em troca? A Rússia espera que os países africanos ajudem a quebrar o isolamento diplomático e econômico imposto pelo Ocidente. A Rússia tem a intenção de reafirmar a sua própria relevância, procurar oportunidades lucrativas nas indústrias extrativas e alargar a sua cooperação nuclear com o continente e expandir a sua presença militar em áreas importantes. No aspecto militar, a Rússia tem a intenção de construir seis bases militares em pontos-chaves, no Mar Vermelho, no centro do continente e outras partes. A Rússia também aumentou a sua instalação militar no Mali, mandou 100 soldados para Burkina Faso, os primeiros de 300 que irão ajudar a junta militar a lutar contra o terrorismo. E com a morte de Pregosin, o grupo Wagner passou por uma transformação da qual vem recrutando jovens africanos para trabalharem no setor de defesa. Já no aspecto de energia, o líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, solicitou o apoio do presidente Putin na criação de uma central nuclear em Burkina Faso, que, segundo ele, ajudaria a satisfazer as necessidades energéticas do país e dos países vizinhos. E quanto à extração de recursos, a Rússia está quase em toda a parte do continente. Porém, é difícil de notar a sua presença. Isso porque ela não está geralmente liderando grandes projetos, mas sempre está como um acionista ou uma empresa subsidiária. As incursões da Rússia em África apresentam ao Ocidente sérios dilemas estratégicos. Para os Estados Unidos, deixar a Rússia expandir-se ainda mais afeta os Estados Unidos e os interesses dos seus aliados. Mas atacá-la frontalmente pode sair pela culatra e acabar por alimentar a narrativa de Moscou, algo que recentemente foi vivido pela França. Então, o nosso vídeo termina por aqui. E claro, se você quer saber sobre a situação atual do Grupo Wagner e como é que está a influência do Grupo Wagner depois da morte de Pregozino, por favor, você já sabe, deixe-me saber aí nos comentários. E é isso, não se esqueça, aquele exercício de sempre, aquele apoio de sempre, dar aquele soco no like, partilhar com mais cinco pessoas, porque isso sim nos ajuda a produzir vídeos para você e para o mundo. E se você quer apoiar ainda mais esse canal e conteúdos do gênero, torne-se membro do canal e do Patreon. Link na descrição. E é isso. Meu, muito obrigado. Oshikuro, Kanimambo, a Santisana. Esse é o começo. Tamo junto. Peace! Oshikuro. 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 Oshikuro.